Um é triste a despedida pra dois corações unidos Um fica despedaçado, aí outro vai despedido As horas custa passar e o dia fica comprido É o que tá me acontecendo neste meu lindo doído É bem triste a gente amar um amor comprometido A boca peço desculpa por eu ter me esclarecido Juremos guardar segredo do nosso encontro escondido Não vou falar vosso nome pra nós não ter percebido Já não aguento a saudade que tanto tem de ferido Quero que você me escreva como você tem bebido Aquele teu retratinho é o que tem me valido Você tem meu endereço na barra do teu vestido Quando eu pego a minha viola eu contei o sentido A membro do teu lembrante do mundo ficou esquecido A toeira e a requita sai tão doendo gemido Ali qual é o nosso amor por nós se correspondido O melhor jeito que tem você passa o meu pedido Eu te levo na garupa do meu burrão detemido Nós sobe por esse mundo Nosso amor tá resolvido A verdadeira é o meu pedido